A cozinha é a minha vida e a minha paixão. Nos meus restaurantes, todos os dias, trabalhamos para encontrar as melhores combinações. Umas bem prováveis, outras mais improváveis. As possibilidades são infinitas. Sou José Vilejo, fico comigo e aprendo a combinar como eu. E hoje vamos então combinar com courgette. Esse fruto que normalmente é tratado como um legume da família das abóboras. Vamos começar por fazer uns rolinhos de courgette com salmão e requeijão. Uma frigideira antiaderente e vamos marcar a courgette de um lado e de outro. Já cortei aqui umas fatias bem finas com a ajuda desta mandolina. Vamos cortar um pouco mais e cortamos umas fatias de courgette para depois fazer estes nossos rolos com salmão fumado e um creme de requeijão com iogurte. E tenho então a frigideira antiaderente a aquecer. Vou colocar um fio de azeite. Este caso tem que ser uma frigideira grande para ter o tamanho das fatias de courgette. Está bem quente, ela estava a aquecer já antecipadamente. Vou já puxar para aqui um papel vegetal, que é onde vamos depois colocar as courgettes. Vamos saltear rapidamente de um lado e de outro. Vou acrescentar uns aromáticos. Um alho esmagado, vidrado de laranja, tomilho e alacrime. Impressionante, mal entram os aromáticos, sente-se um perfume na cozinha. E a courgette começa logo a ganhar este sabor. Agora depois de voltar, vou temperar com um pouco de flor de sal. E colocar a courgette em cima do papel vegetal. Vai arrefecendo aqui em cima. E continuar a sobrepor. Enquanto deixamos arrefecer a courgette, vamos fazer o nosso preparado, o nosso recheio, que é um preparado de requeijão, que já está migado. Iogurte, iogurte natural. Vamos envolver no requeijão para dar mais cremosidade. Pimenta. A pimenta liga muito bem com o requeijão, liga bem também com o iogurte. A fura de sal. Temos já sal na courgette, já temperámos a courgette. Temos sal também no salmão fumado, por isso não vamos abusar do sal. Vamos então picar o sublinho. Vamos acrescentar aqui esta pasta de requeijão com iogurte. Sal, pimenta, um pouco de sumo de limão que ainda vamos acrescentar. E o sublinho picado. E agora tempere já também o salmão fumado com umas gotas de sumo de limão. Primeiro no requeijão e aqui no salmão fumado. Também um pouco de sumo. E tenho aqui já praticamente frio esta esteira de courgette. E vamos então finalizar com a última fatia de salmão. Vamos então barrar por cima o salmão. colocar primeiro uns pedaços e depois com uma espátula esticar para fazer uma camada mais uniforme em toda a superfície. Estou a fazer isto tudo em cima do papel vegetal porque me vai ajudar depois a enrolar. E já temos como queríamos finalizar com um pouco mais de pimenta e agarramos agora numa das pontas do papel vegetal e vamos soltar a primeira parte da courgette e do salmão, estas pontinhas dos courgettes e vamos enrolar. Voltamos ao contrário. Enrolamos bem. Deixamos descansar no frigorífico cerca de 30 minutos para prender ligeiramente e depois cortamos e servimos com ovas de truta e solim. Agora vai para o frigorífico. Vamos então buscar o nosso rolo de courgette ao frigorífico. Ficou descansar para prender um pouco e vamos cortar, cortando mesmo com o papel vegetal, que tem que ser uma faca bem afiada. Aparamos primeiro. Conseguimos ver aqui as camadas da courgette com o salmão e o requeijão. Pocamos no prato e depois retiramos assim o papel vegetal. Mais fácil cortar com o papel vegetal para não começar a desfazer. Podemos usar aqui também ovas de salmão, são mais fáceis de encontrar. Eu confesso que preferir o ovas de truta. Gosto mais da textura, gosto mais do sabor. Temos então um pouco mais de cebolinho. Agora não vou picar, vou cortar umas tiras com as ovas de truta. Colocar um pouco em cima de cada rolo. Dá para fazer parte de um buffet, ser uma entrada, ser mesmo um prato principal, servir por exemplo com um couscous. E um pouco de cebolinho por cima. Um fio de azeite. Umas gotas de sumo de limão. E um pouco de pimenta. E terminamos assim a primeira receita do Combinações Improváveis de hoje, com o ingrediente principal, a courgette. Uns rolinhos de courgette com salmão fumado, requeijão e ovas de truta. E um pouco de pimenta. E continuamos com a courgette, agora com uma combinação improvável, talvez mais até uma ideia improvável. Vamos fazer um caldo verde, essa soba bem típica portuguesa da região do Minho, mas de courgette. Vamos utilizar o interior, a polpa da courgette, para fazer a base, que se faz tradicionalmente com a batata e com a cebola. Vamos também utilizar cebola e um bocadinho de alho. E depois, em vez da couve, temos a casca da courgette cortada em juliana. Vamos servir isto com uma quenelle, uma espécie de uma brandase de bacalhau. Um bacalhau que é refogado em azeite, depois aromatizado com uma nata com alho e louro. Vou começar por refogar ou estofar ligeiramente a cebola com o alho e a courgette, para depois cobrir com água e começarmos a fazer a base deste caldo verde. Um fio de azeite, um alho laminado e temos já também a courgette cortada, juntar a cebola e a courgette. Vamos pôr tudo já ao mesmo tempo e um pouco de chouriço. Para mim, caldo verde sem chouriço não é caldo verde. Vamos aqui o chouriço que depois vamos cortar em rodelas. Faço uns furos para largar bem o sabor e vamos já também refogar. Quase todas as sopas eu gosto de começar por primeiro guisar um pouco os legumes, acrescentar já também um pouco de sal. E o que temos de ter cuidado depois, obviamente, é retirar o chouriço antes de triturar. Um pouco de sal marinho, corrigimos depois os temperos no final. Não queremos caramelizar, queremos mesmo só começar a despertar os sabores. Depois cobrir com água, água fria, para começar a libertar todos os sabores para o caldo. Depois esse caldo vai cozer os legumes. Enquanto estou aqui então a estofar ligeiramente estes legumes antes de cobrir com a água, vou começar por aromatizar a nata, alho esmagado com o ouro. As folhas de ouro. E agora quando começamos a ver assim a cebola, a courgette a amolecer, pena não conseguirem sentir os aromas aí em casa, mas está na altura certa de cobrir com a água. Deixamos então cozer lentamente, o membrano vai começar a borbulhar e vamos deixando. Enquanto isso vamos preparar o bacalhau neste tacho de cobre com fio de azeite bem quente. Vou querer que o bacalhau comece a ficar ligeiramente agarrado no fundo do tacho, envolver bem para começar a desfiar. Ele agora está desfiado a cru, depois vai começar a cozinhar, vai começar a soltar como se fosse as fibras do bacalhau, começar a ficar tudo desfiado, para depois ao juntar a nata conseguir envolvê-lo e fazer uma espécie de uma mousse. Vou acrescentar só um pouco de pimenta na nata, depois acrescentamos um pouco mais no final. Vamos então quase fritar este bacalhau. E vimos aqui o bacalhau aí, se mesmo que queremos, ele começa a ficar agarrado, começa a cozinhar e a ficar agarrado, nós começamos a fazer força com a colher para o desprender. E ele vai começar a desfiar aqui dentro. E nós com a colher vamos migando o bacalhau. Conseguimos ver aqui então o bacalhau a começar a desfiar. Tenho a nata também a fervilhar, está a fazer a infusão do alho, o alho esmagado com o louro. Vamos então começar a juntar já a nata aqui ao bacalhau, não queremos que o bacalhau seque demasiado. E vamos depois envolver bem, mexer bem, trabalhar um pouco o bacalhau. Agora vou provar já para vermos onde estamos em termos de sal, de pimenta. Enquanto isso a nossa sopa está a cozinhar. Sal do ponto certo praticamente. Vamos ainda acrescentar um pouco de natas, por isso não vamos mexer mais no sal. Vou acrescentar também depois, mais no final, um fio de azeite, que já não vai cozinhar. Vai só mesmo temperar, aromatizar esta base de bacalhau. Deixamos agora o lume brando apurar um pouco. Estamos aqui a trabalhar um pouco mais o bacalhau, que é isto de trabalhar, estou a mexer. Estou a envolver bem a nata no bacalhau, está exatamente no ponto que queremos. E agora mais uns 40 minutos para fazer a base da sopa, antes de triturar e juntar depois a casca de courgette. E já está exatamente no ponto que queremos. Vamos retirar o chouriço, porque vamos agora triturar esta base do caldo verde de courgette. O chouriço depois vamos fatiar para colocar no prato. Passamos para a tábua, para fazer mesmo lembrar um caldo verde bem tradicional. Aqui está. Como nós queremos, temos então aqui a base, ainda com um bocadinho de courgette e cebola. Juntamos o creme de courgette, a nossa base de caldo verde, vou envolver bem. Vou provar para ver como estamos de temperos. Está mesmo bom. Vamos então, está a fervilhar, vamos juntar a casca da courgette, uma fervura agora muito ligeira. Enquanto isso vamos cortar então rodelas de chouriço. Já chega, já está. É para mim. Vou colocar três rodelas de chouriço na base do prato. Pronto, o caldo verde está pronto. Podemos servir, finalizar depois com a quenelle de bacalhau. E alguém mais distraído olha para isto e pensa que é um caldo verde bem tradicional. Atenção à textura da base, não deve ficar demasiado líquida, não deve também ficar demasiado espessa. Mas aí os gostos também dividem-se. Vou acrescentar então um fio de azeite também ao bacalhau e depois um fio de azeite para terminar o caldo verde. E fazemos aqui a quenelle, o volugo pastel de bacalhau e colocamos na sopa, vai afundar ligeiramente. Um fiozinho de azeite. Como se quer no caldo verde vou juntar um pouco de pimenta para estar por cima do bacalhau. E terminamos assim a segunda receita do Combinações Improváveis de hoje com o tema curgete, com esta ideia e combinação improvável. Um caldo verde de curgete com bacalhau. Um caldo verde de curgete com bacalhau. E continuamos com a curgete, agora dedicada aos mais novos. Vamos fazer umas mini pizzas de curgete. Pizzas, entre aspas, não temos a massa da pizza, a base da pizza aqui é substituída por curgete. O que fizemos foi já adiantar algum trabalho. Umas rodelas de curgete com cerca de 2 centímetros, depois com uma colher de café ou com uma colher parisiense, aquelas colheres que se fazem em as bolas de molão. Retirar cerca de 50% da polpa. Retiramos primeiro assim tudo à volta, deixando cerca de meio centímetro, 3 milímetros à volta da curgete. E vamos retirando depois no interior. Vou já continuar com estas duas que faltam, mas vou avançar primeiro com o molho de tomate. Na verdade vamos fazer aqui um guisado de tomate com alho e cebola. Tenho já, no tacho já a aquecer, coloquei um pouco de alho picado já dentro de um bocadinho de azeite. Vai aromatizando também esse azeite. Junto o alho. A cebola. Vou deixar refogar um pouco antes de juntar o tomate. O tomate está escaldado, arrefecido e pelado. Aproveitamos apenas as pétalas, não tem as grainhas do tomate. Deixamos refogar um pouco a cebola. Posso agora aumentar um pouco a temperatura. Não demasiado, não queremos alourar. Queremos mesmo só que ela comece a amolecer, a ficar translúcida, para juntarmos depois o tomate. O tomate vai entrar, vai começar a estofar, a largar a água. Enquanto isso, vamos então, aqui para se aperceberem bem da técnica, com a colher à volta da courgette. Estamos a criar espaço aqui para depois rechearmos e fazermos estas pizzas. O que é divertido em casa, com os filhos, com os netos, com os irmãos mais novos, com os primos, com os sobrinhos. Fazer esta preparação. Vou acrescentar então o tomate. E vê-se bem que o tomate tem bastante água. Começa logo a ouvir se este barulho é a água. Em alho picado, a cebola picada, um fio de azeite. Vou juntar, e o tomate vou juntar um pouco de sal marinho. E vamos deixar refogar. Fazer um refogado de tomate, uma tomatada. Depois, mais no final, vou juntar orégãos. E temos então as nossas bases de pizza prontas. Vou colocar no tabuleiro, que depois vai ao forno. Assim, para ficar direitinho. Estas usamos para depois. E refogamos então bem o tomate. Essencialmente estamos aqui a retirar a água do tomate. Vou acrescentar um pouco de pimenta, não demasiado. E os mais novos podem não gostar tanto. Enquanto isso, vou picar grosseiramente umas azeitonas. Azeitona galega. Só cortarem em três. Já as descarocei. Vamos acrescentar depois ao tomate, já dentro das bases de courgette, a mozarela, fiambre, azeitonas, um pouco mais de orégãos. Vou levar ao forno para gratinar. E vai, quando for ao forno, vai cozinhar também um pouco a base da courgette. Vou colocar um fiozinho de azeite. Vou temperar um pouco estas courgettes. Não podemos pôr demasiado. Um pouco de furo de sal. E pimenta. Só mexer um pouco. Ainda se sente um ligeiro crocante quando a trincamos. O tomate também ainda tem textura. É assim exatamente o que queremos. Não podemos pôr demasiado. Se não vai depois entornar, vamos colocar uma colherzinha de café em queda courgette. E já está. Um pouco mais nesta. Colocamos agora o queijo por cima. Vou olhar primeiro aqui um pouco os orégãos ainda ao tomate. E depois, no final, um pouco mais outra vez. O queijo. Dá para ter preparado já o guisado de tomate, este refogado de tomate. E por isso fazer montar tudo a frio. O que, se as crianças forem muito pequenas, evita queimaduras. Fiambre. Só mesmo duas tirinhas em cada. Se quiserem pegar em courgettes maiores, dá para fazer também a mesma coisa. Com as rodelas mais largas. Dá até para fazer assim sobre o comprido. Não aparecem depois tanto as mini pizzas. Aqui a azeitona. E vai ao forno a 180 graus. Vamos cozinhar um pouco a courgette e vamos gratinar o queijo. Orégãos por cima. Um fiozinho de azeite. Era muito pouco. E vai ao forno a 180 graus, até estar bem derretido o queijo e começar a caramelizar. E temos as pizzas prontas a sair do forno. 12 minutos, 180 graus. Depende um bocado também da potência do seu forno. Derreteu o queijo, gratinou ligeiramente. O fiambre começa a torrar. Achei a mesma pizza, é impressionante. Maravilha. Vamos passar já então para a travessa, onde vamos servir. Cuidado, está mesmo muito quente. Esta parte terá mesmo que ser feita, ou pelo menos acompanhada de perto, de um adulto. E terminamos assim o combinações improváveis de hoje, com o ingrediente courgette. Com estas mini pizzas de courgette, tomate, queijo, fiambre, azeitonas e um toque de orégãos. Para os mais novos se divertirem e se deliciarem. Música 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 Música